E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Aberte, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, se manifestaram sobre a agressão sofrida contra a equipe de reportagem do SBT Interior ontem de manhã durante uma cobertura jornalística em Urânia. O repórter Marcio Adalto e o cinegrafista Ever Centurion foram agredidos por um sargento da polícia militar enquanto produziu uma reportagem sobre a primeira audiência da justiça contra o ex-prefeito da cidade que foi preso durante uma operação da Polícia Federal no início do ano. A OAB disse que o exercício da liberdade de imprensa é assegurado pela Constituição Federal, sendo fator imprescindível para regimes democráticos. Já a Aberte considerou inaceitável que profissionais da comunicação sejam agredidos, intimados por policiais militares durante cobertura jornalística. A associação condenou a atitude do PM e pediu às autoridades uma rigorosa apuração do fato. A Polícia Militar instaurou um inquérito administrativo para apurar a conduta desse policial.